A paz do Senhor a todos, bom dia. Estamos iniciando mais um Café da Manhã com Deus. Hoje, no dia 18 de outubro, quinta-feira, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Atos, capítulo 10, versos 28. E a palavra diz, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Amém e graças a Deus. Uma abordagem completamente diferente. Este é o tema da meditação desta manhã. Enquanto podemos chamar as pessoas de impuras ou imundas, conseguiremos deixá-las em um leprosário e seguir nossos próprios caminhos. Os rótulos nos desobrigam da responsabilidade. Ao colocá-las de lado, podemos lavar as mãos e partir. Ah, conheço o João. Ele é alcoólatra. Tradução. Por que ele não consegue se controlar? Ah, conheço ela. É divorciada. Tradução. Ela tem muita experiência. Classificar os outros gera distância e nos oferece uma saída estratégica para evitar envolvimento. Jesus adotou uma abordagem totalmente diferente. Ele tratava de incluir todas as pessoas, não de excluí-las. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. João, capítulo 1, versos 14. Jesus tocou os leprosos, amou os forasteiros e passou tanto tempo com aqueles que davam festas e banquetes que as pessoas os chamavam de comilão e beberrão, amigos de publicanos e pecadores. Mateus 11, versos 19. Em sua página no Facebook, incluía gente como Zaqueu, o mestre das fraudes, Mateus, agente da receita, e a certa mulher de reputação duvidosa que ele conheceu na casa de Simão. Jesus passou 33 anos andando na bagunça deste mundo. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Filipenses 2, versos 6 e 7. Preste atenção nesta última frase, neste último parágrafo. Seu exemplo transmite a seguinte mensagem. Não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Amém e graças a Deus.